Samba, 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 esse é o pagodinho, pagodinho com 2G Sabe quando a gente sente o coração doente, partido dolente Quando de repente a gente leva um beijo Que beijo bom, que beijo bom Já deixei claro e evidente, sou muito carente Já botei na mente a gente, dando outro beijo Sabe quando a gente sente o coração doente, partido dolente Quando de repente a gente leva um beijo Que beijo bom, que beijo bom Já deixei claro e evidente, sou muito carente Já botei na mente a gente, dando outro beijo Agora é samba no pé, vum bom Mas que beijo gostoso eu não consigo esquecer Já tô imaginando, tô sobretudecer Já deu calor no corpo, que cremoso que vai ser Quando eu pego a você Pode tentar se esconder Hoje eu vou achar você Fica na moral, que é mais legal Eu pego ouvido Já começa eu vou fazer Esse beijo bom, que é mais legal E no meu apete convencer Dormir comigo Mas que beijo bom, que beijo bom Mas que beijo gostoso eu não consigo esquecer Já tô imaginando, tô sobretudecer Já deu calor no corpo, que cremoso que vai ser Quando eu pego a você Pode tentar se esconder Hoje eu vou achar você Hoje eu vou achar você Fica na moral, que é mais legal Eu pego ouvido Hoje eu vou achar você Esse beijo bom, que é mais legal E no meu apete convencer Dormir comigo Canta aí Pode tentar se esconder Hoje eu vou achar você Fica na moral, que é mais legal Eu pego ouvido Hoje eu vou achar você Esse beijo bom, que é mais legal E no meu apete convencer Dormir comigo Sabe quando a gente sente o coração doente Partido da lente Quando de repente a gente leva um beijo Mua!